Aplausos Posso? Cláudia, já falamos consigo. Faça-me um favor, Francisco. Cá está, Inês Lopes Gonçalves. Olá, olá. Como está? Ai, que bonito. Mas claro. A pessoa não pode fazer uma pressão no ar sem dar um aperto de mão. Por favor. Nós estamos aqui atrás, mas não cinco mãos. Isto ao pé do Parlamento é Pinar. Faça-te de conta que nós estamos cá. Inês, com certeza que sim. Começar. Vamos a isto. Francisco. Alguma vez recorreu a essa arma política que é uma andota do Zequinha? Não. Isto está reservado ao Dr. Rui Rio. Não posso disputar isso. Fala então a diferença entre um desastre eleitoral e um resultado jeitoso, Francisco. Parece que no padrão da semana passada era sete por cento. Francisca, então já agora, o que é que é melhor para o país? Rui Rio ou Luís Montenegro? Bem, para o PSD parece que não é bom nem um nem outro, não é? Portanto, eles pelo menos não se entendem muito. Agora, o país é melhor deixá-lo sossegado. Muito bem. Muito bem. Francisco, uma das suas grandes medidas na política cultural foi ter poupado Catarina Martins ao desemprego como atriz? Não, não. Não, a Catarina tinha uma excelente atividade como encenadora, como artista. E todas as profissões fazem falta na política e pessoas que imaginem que tenham a vivacidade dela e a capacidade de trabalho dela fazem muita falta. Bem se vê o que ela tem feito pelo bloco de esquerda, pela esquerda em geral. Eu creio que ela é uma heroína do século XXI. Olha que bem, olha que bem. Catarina, um beijinho que eu sei que está a assistir. Oh Francisco, sabemos que é primo do Dr. Vítor Gaspar. O que é que lhe deu no Natal? Eu almocei com ele este Natal. Não lhe deu nada? Um presidente... Não, não. Não trocam uma lembrancinha? Não, ele vive em Washington como sábado, tem uma profissão do Fundo Monetário Internacional, depois de ter saído do governo. Quando ele estava no governo, eu durante um período estava ainda na Assembleia da República. Fomos adversários políticos e ele fez... foi ministro e tomou decisões às quais eu me opus, me oporia... E por isso não há presente de Natal para ninguém. E isso, não, mas isso não impede que... Brincámos muito em crianças, devo dizer-lhe, cruzávamos muito, ele passava as férias com a minha família. E, portanto, há uma relação de... Mas ele já falava devagar em criança? Não, acho que isso foi um treino que ele ganhou nos Estados Unidos, ao fazer o doutoramento. Muito bem. É uma forma de falar português em inglês. Mas se foram a almoçar, o Dr. Vítor Gaspar está no FMI, quem é que pagou o almoço? Nenhum dos dois. Não, não, não. São influencers. Influencers. Não, foi uma outra pessoa da família. Muito bem. Muito bem. Francisco, como é que vai assistir ao Congresso do CDS? Com pipocas ou com tremossos? Se eu olhasse para o que se passou em alguns partidos diferentes durante esta semana, teria sempre essa hesitação. Mas eu acho que vou estar fora no período do Congresso do CDS e, portanto, não vou passar por esse tormento. Muito bem. Francisco, se o professor Marcelo se recandidatar, conta com o seu apoio. O professor Marcelo vai se recandidatar, tão certo como dois mais dois serem quatro. E eu acho que era bom que houvesse uma candidatura de esquerda forte neste país. Então não vai ter o seu apoio? Não. E a Cristina Ferreira? Se é tão bom que um metalúrgico possa chegar a... não é? Será que uma apresentadora também? Bem, qualquer pessoa pode chegar. Agora, vocês correm um risco que é fazer de cada programa uma espécie de convite para que alguém seja candidato. Ora bem, Francisco Marcelo. Não sei. Não, eu não tenho idade para isso. Mas não sei se lembra, ou sabem de certeza, na altura da monarquia, quando o rei tinha muito pouco prestígio, o truque que ele usou foi andar a distribuir títulos. Então havia aquele ditado popular que era, foge cão, que te fazem barão, para onde se me fazem visconde. E daqui a um tempo vai haver um susto das pessoas. Onde é que vais, vou assim para a meia-noite, foge, porque não fazem de candidato à presidência da república. Nós somos assim. Nós fazemos pessoas ganhar eleições. Basicamente é o que fazemos por aqui. Ô Francisco, nós vamos entrar agora em alta pressão. É isso mesmo. Porque não é fácil pressionar Francisco Loussaint. Não. E a verdade é que é sempre muito difícil simplificar conceitos complexos, simplificar assuntos complexos. É sempre difícil explicar de uma forma rápida e breve coisas que são muito mais complexas que possamos imaginar. E por isso nós decidimos usar uma coisa que toda a gente conhece e gosta, que é um bolo. E portanto que entre o bolo do orçamento, senhoras e senhores, aí está o bolo do orçamento. Se há bolo, nós vamos mais perto, naturalmente. E portanto, Francisco, para nós, eu acho que grande parte das pessoas que nos vê e que está aqui no estúdio connosco, não tem ideia de facto que fatia deste bolo é que iria para cada área governamental que temos aqui. Portanto, temos as finanças, a justiça, a saúde, a cultura e a educação. Mas não pode explicar o orçamento só assim, porque o orçamento tem receitas e despesas. Se põe só despesas, é como se fosse tudo fácil. Então, mas se cortar... Pumba! Imagino que tem as receitas para um lado e as despesas para o outro. Portanto, de um lado temos... A receita? De um lado tem as receitas. Portanto, ento é a receita, ali é a despesa. Muito bem. Então, o que é que são as receitas? Ok. Isto é a pressão, não é uma aula de economia? Dois terços de impostos. Ok. Um terço de contribuições da Segurança Social. Já estou a ficar deprimida. Ai meu Deus. Não complica muito. Segurança Social... Vamos precisar de lenços de papel, por favor. Pode ser imposto. Temos aqui, temos aqui coordenado. Portanto. Portanto, aquilo é para as finanças, Inês. Isto é impostos. Ih, caramba. Jesus, senhor. Isto é a Segurança Social. Ok. Ok. Justo. Isto é o que entra. Isto é o que sai. Muito bem. Certíssimo. O que é que sai? Para a justiça, uma coisa assim? Não, porque isto... Enfim, pode fazer assim, mas ficavam tudo coisas muito pequeninas. Ok. Ponha... Ponha... Despesas com o pessoal. Ok. Proteção Social. Sim. E depois, aqui uma coisinha que é o que vocês mais querem saber, que eu bem sei... Eu sei que é... A cultura se calhar vai a esta cedilha dele. Não. A cultura... A cultura pode ser assim. Pode ser assim. Isto é para a cultura? Pode ser assim. Exatamente. A saúde, a justiça... Não. A saúde, a justiça... Tem aqui... A saúde, a justiça... A saúde tem 100 mil pessoas, né? Médicos, enfermeiras... Portanto, pode levar uma fatia generosa. Não. Isto tem uma parte maior. Agora, depois há aqui a parte que vos interessa mesmo, pensei. E é a parte que vai para os juros e uma partezinha aqui que vai para o Novo Banco. Ah! Põe a peça no ar! É o Francisco, moça! Que é assim. Que não é justiça. Que não é. Que não é justiça. Que não é. Que não é justiça. Que não é justiça.